O que eu amo é essa cultura, grita hiper! Hoppe, hoppe! O que eu amo é essa cultura, grita hiper! Hoppe, hoppe! Ho, 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 ho! Eu decidi e prometi pra mim Que eu vou rimar essa parada como se hoje fosse o meu fim Como se o mundo tivesse acabando E a última coisa que eles ouvirem será eu rimando Então esse vai ser o apocalipse, né? Mas o eclipse, pois sabe, eu tenho dom Não me olha com cara de mal, pois sei que seu coração é bom E na sua vida hoje eu viro uma margedon É só corrente ter uma arma e eu sou seu karma Pra entender que você não passa de um otário Seus versos foi lá pro itinerário Cuidado com essas fintas, não use uma arma como um acessório É porque eu caminho entre corações Mas quando eu faço isso também tem emoção É porque nessa você tá fudido Se é battle royale eu tenho que tá com a vafita na mão E se você reclama até da use, não use essa zima Porque você não aguenta Quarenta e cinco contra quarenta e cinco Fazendo a fusão e a rajada de P90 É só você adicionar Sua rima subtrai, nada você vai ocasionar Porque você tá me encarando, você quer me desconcentrar Mas isso, mano, se você que nunca vai conseguir E aí, é sério, é isso Quem tem água aí pra fortalecer o doprezinho Ele quer dar um corte numa água aí Ordem de rimas, grita em alto, pão, sol Barulhos pra quem gostou das rimas de dopre Ooooooo Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do trenus Ooooooo Com vocês, trenus, um a zero e tudo que vai Volta É isso Mais chico Na p*** Muito, muito, muito Só vai ter que ter batalho Duas horas, duas horas Geral, hein família Vamos animar que os moleque estão com o sangue no olho É desse jeito que nós Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! It's our side like this bitch on! E cê tá no caldeirão é licença pra chegar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E cê tá no caldeirão essa porra vai respeitar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uh, uh, uh! Yeah, yeah! Demorou, demorou! Uh, 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 uh! Freestyle em 3, 2, 1, tempo! Cê vai rimar como se o mundo estivesse acabando Mas aqui eu te peço calma Até porque se o mundo estiver acabando Eu sei que o pulso é humano vai até minha alma Ou pode ir pro inferno, mas foda-se eu sou eterno Cê vai entender que eu faço rima reveria Eu rimo como se o mundo estivesse começando Talento é big, aqui é bang e tem a teoria Tá entender? Eu não rimo só na prática, mas praticamente Você é um MC tanto quanto um delinquente Pelo motivo que não pratica a mente Cê vai ter que sacar Eu nem preciso colocar uma letra pra mudar essa palavra Porque, mano, é isso daqui que me sabe Vou voando como um humano se eu tivesse que dar Deixa eu fazer esse vídeo Começa e termino Várias paradas cê sabe, mano, que aqui tá atrativo Nascimento começa com a luz brilhando Igual a hora da morte Entende? Relativo Entende? Relativo Como que cê fala? Eu sou proativo Cê fala de Battle Royale Mas a guerra tá acontecendo no mundo vivo Então pega Como é que se faz? Por isso que agora não aguenta Vem me dar rajada de P90 Tô vomitando flow Eu sou uma penugenta Cê sabe que minha rima sobressai Enquanto cê vive no mundo do game Brenus, acorda Vai! O mundo tá acabando realmente A diferença de rei grande dos pequenos Eu sou o NL e você é o Brenus Cê destruindo Marte Eu vou voando Vênus Cê não sei o que faz? Agora minha rima é reveria Big Bang é só um relógio Eu quebro o seu ponteiro Essa via é a minha teoria Ponto que ouço Cê sabe que o resto é a minha viagem Terceiro! 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 Cabou! Cabou! Ig毒ão! Cabou! Passo! Cê derrotou Terceiro round na casa excerto Dois monstros J unti A gente não começa com o povo de João Stal. Não existe, não existe. Não existe. E aí, geral, sei. Geral. Se tu não abre essa coutura, não é o que você está aqui. Geral. Se tu não abre essa coutura, não é o que você está aqui. Como eu amo essa coutura, grita hippie, hippie, hippie. Como eu amo essa coutura de improvisação. Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão. Ho, 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 ho. Tudo bem então. Comecemos assim. Hoje, mano, você está fodido. Até porque fazer cima já está no plano. Seu talento é instantâneo. Você quer falar de guerra, não é russa, mas o seu traumatismo é crâniano. Ucraniano, você não entende? Sabe por que, mano, que eu vou causar seu fim? Eu estou no muro entre a guerra. Nem russa, nem ucrânia, mas você vai sair putim. É, eu não vou sair putim realmente. Mas você sabe que isso é frequente. É claro que o traumatismo é na cabeça, mas você não entendeu o que agora cita na minha mente. Então você vai entender que eu não estou fodido, não. Mas você sabe que eu estou mil anos à frente. Não é Big Bang, só que é Big Gang Bang e eu te fudendo teoricamente. Seria melhor se fosse encaixado, mas calma que você vai entender porque quando eu faço esse verso, mano, ele é total improvisado. Você falou até essa fita e eu falei de putim, mas sabe, mano, que eu estou inop. É putim maia, só que MC de floresta só rima lá no bosque. É, só rima no bosque realmente. Tudo bem, mas sabe, isso desanima. Eu vim aqui que eu sou MC de free, não entendi o porquê tá respondendo a própria rima. Isso que é foda, você desanima. Tá de brincadeira, os moleque da quebrada que foi atrás de um relógio de ouro. E a única coisa que é de ouro é a bala alojada. A bala alojada demorou. Só que rimando, meu mano, você é um animal. É que se fudeu a noite do cor dos homens. E aqui você tá fudido porque é guerra de vegetal. Ae, a foda não saca. Rima que é boa agora aqui que eu já faço. Jamais sou capaz de ser. Sabe que pernos faz um tutorial, então você segue o passo a fase. A guerra de vegetal na moral. Pode crer, você não faz parte. Eu tô fazendo isso pra apagar o carnê. Foda-se a folhinha, porque minha barriga é que é carnê. Hein, você entendeu como que é? Sinceramente, eu não cometo engano. Então fica com essa carcaça magra e fraca. Com semblante de fraco, o seu vegetariano. É isso aí, família, por favor. Não, é pacorreto. Mais muito, mais muito, mais muito barulho pra essa batalha. E aí, joão pateada, grita em alto pau só. Borde de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de Breno. Diferentemente, barulhos, barulhos pro gobre. E aí, ele é bom! Claro e evidente, opressa e vitaliza, certo?